Então isto é mais ou menos assim E vamos todos a mocha pessoal 180, 180, 360 E a mocha Maria Ela já me disse que não sabe dançar Mas sou bom dançarino e eu vou lhe ensinar Mas fica aí neguinha, toma bem atenção Vais querer a mochar e comigo não pares não Na dança do a mocha, nada é proibido A mocha, a mocha, a mocha comigo É rápido aprender, até te vais passar Na vida tudo que quer, tudo que quer é a mochar A mocha, a mocha, a mocha comigo Põe a mão na cabeça e outra no umbigo A mocha, a mocha, a mocha Maria Quem não a mochar agora vai ficar para ti 180, 180, 360 E a mocha, a mocha, a mocha, a mocha E a mocha Maria Isto é só assim 180, 180, 360 E a mocha Maria Ela já me disse que não sabe dançar Mas sou bom dançarino e eu vou lhe ensinar Mas fica aí neguinha, toma bem atenção Vais querer a mochar e comigo não pares não Na dança do a mocha, nada é proibido A mocha, a mocha, a mocha comigo É rápido aprender, até te vais passar Na vida tudo que quer, tudo que quer é a mochar A mocha, a mocha, a mocha comigo Põe a mão na cabeça e a outra no umbigo A mocha, a mocha, a mocha Maria Quem não a mochar agora vai ficar para ti 180, 180, 360 180, 180, 360 180, 180, 360 E a mocha Maria Ora é uma para cá A outra para lá Uma voltinha 360 A mocha Maria A mocha, a mocha, a mocha comigo Põe a mão na cabeça e a outra no umbigo A mocha, a mocha, a mocha Maria Quem não a mochar agora vai ficar para ti 180, 180, 360 180, 180, 360 180, 180, 360 A mocha, a mocha, a mocha comigo Põe a mão na cabeça e a outra no umbigo A mocha, a mocha, a mocha Maria Quem não a mochar agora vai ficar para ti 180, 180, 180, 360 180, 180, 180, 360 180, 180, 180 180, 180, 180 360 80, 180, 180, 180 180, 180, 80 180 Hox Pequena põe a mão na cabeça e a mocha 180, 180 63 rá é o 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto